Senhor, eu creio. Eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo, que eu viva alicerçado na Tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas. Que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade, com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. Por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder, agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam. Mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome, com a fé que não só alimenta a minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé, enquanto eu durmo. E quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível àquele que crê. Amém, amém, amém. Senhor, eu creio. Eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo, que eu viva alicerçado na Tua palavra, e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade, com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. Por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder, agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam. Mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta a minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Senhor, eu creio que você está renovando agora a minha fé, enquanto eu durmo, e quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível, aquele que crê. Amém, amém, amém. Senhor, eu creio. Eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo, que eu viva alicerçado na Tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. Por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam. Mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta a minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo. E quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível àquele que crê. amém, amém, amém. Senhor, eu creio. Eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e Reis e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo que eu viva alicerçado na Tua Palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, profece o que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. por favor, me dê a graça de acreditar mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam. Mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta a minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncia a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria eu professo que tudo é possível aquele que crê. Amém, amém, amém. Senhor, eu creio. Eu quero crer em Ti. eu te louvo pelo dom da fé e reconheço que ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo, que eu viva alicerçado na Tua Palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. Por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam. Mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta a minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível àquele que crê. Amém, Amém, Amém. Senhor, eu creio. Eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e Reis e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo que eu viva alicerçado na Tua Palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam. Mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncia a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo. E quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível aquele que crê. Amém, amém, amém. Senhor, eu creio. Eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo, que eu viva alicerçado na Tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncia a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo peço que tudo é possível aquele que crê. Amém, amém, amém. Senhor, eu creio. Eu quero crer em Ti. eu te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo, que eu viva alicerçado na Tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. Por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder agindo, curando e libertando. que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo, que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível àquele que crê. amém, amém, amém. Senhor, eu creio, eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo que eu viva alicerçado na Tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta a minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncia a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento, e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor, eu creio que você está renovando agora a minha fé, enquanto eu durmo, e quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível aquele que crê. Amém, amém, amém. Senhor, eu creio, eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo que eu viva alicerçado na Tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. Por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em Teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama Teu poder agindo, curando e libertando. que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo, que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o Teu nome com a fé que não só alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração transpassado, para que Te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque como a Virgem Maria eu professo que tudo é possível aquele que crê. Amém, amém, amém. Senhor, eu creio, eu quero crer em ti. Eu te louvo pelo dom da fé e reconheço que ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo que eu viva alicerçado na tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a tua vontade, com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o teu nome com a fé que não só alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. que eu permaneça com os olhos fixos no teu coração transpassado, para que te vendo, eu receba a salvação e anuncia a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor, eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque como a Virgem Maria eu professo que tudo é possível aquele que crê. amém, amém, amém. Senhor, eu creio, eu quero crer em ti, eu te louvo pelo dom da fé e reconheço que ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo que eu viva alicerçado na tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. Por favor, me dê a graça de acreditar mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam. Mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o teu nome com a fé que não só alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. que eu permaneça com os olhos fixos no teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncia a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento, e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível aquele que crê. Amém, amém, amém. Senhor, eu creio, eu quero crer em ti. Eu te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo que eu viva alicerçado na tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. Por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama teu poder agindo, curando e libertando. que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo, que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o teu nome com a fé que não só alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque como a Virgem Maria eu professo que tudo é possível aquele que crê. amém, amém, amém. Senhor, eu creio, eu quero crer em ti. Eu te louvo pelo dom da fé e reconheço que ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e Reis e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo que eu viva alicerçado na tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da tua presença, ó Senhor, professo que creio mais aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, faze que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em teu nome eu possa remover montanhas. Me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama teu poder agindo, curando e libertando. Que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo. Que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o teu nome com a fé que não só alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no teu coração transpassado, para que, te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo. E quando eu despertar, eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque, como a Virgem Maria, eu professo que tudo é possível àquele que crê. Amém, 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 amém. Senhor, eu creio. Eu quero crer em ti. Eu te louvo pelo dom da fé e reconheço que, ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de Tobias, de tantos profetas e reis e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renovai em mim o dom da fé recebido no batismo, que eu viva alicerçado na tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. diante da tua presença, ó Senhor, professo que creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, faz com que a minha fé seja total, sem reservas, que a minha fé penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a tua vontade, com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, você disse que felizes são os que creem sem ter visto. por favor, me dê a graça de acreditar, mesmo nos momentos em que eu não vejo o caminho ou a solução, reconhecendo que tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, fazei que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas e em teu nome eu possa remover montanhas. me dê a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna e que proclama teu poder agindo, curando e libertando. que eu não tenha medo da oposição daqueles que contestam a fé, que atacam, recusam e que negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, especialmente enquanto eu durmo, que a minha fé resista ao desgaste da crítica e que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Me dê, Senhor, a cada dia a graça de pronunciar o teu nome com a fé que não só alimenta a minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no teu coração transpassado para que te vendo eu receba a salvação e anuncia a todos. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com as pessoas ao meu redor. Senhor, fazei que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de ti, do contínuo testemunho, do contínuo alimento de esperança. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu creio que você está renovando agora a minha fé enquanto eu durmo e quando eu despertar eu hei de sentir o fortalecimento do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, porque como a Virgem Maria eu professo que tudo é possível aquele que crê. Amém, amém, amém.